No livro de Mateus 22, amém? Que essa igreja que me ajude, se souber essa canção, me ajude. Se você souber, me ajude a adorar ao Senhor com essa canção, bastante conhecida. Se você souber, me ajude. Se você vencer, sem dobrar os teus beijos e na madrugada me buscar, sem examinar. Se você vencer, sem dobrar os teus beijos e na madrugada me buscar, sem examinar. Se você vencer, sem dobrar os teus beijos e na madrugada me buscar. Se você vencer, sem dobrar os teus beijos e na madrugada me buscar, sem examinar. Se você vencer, sem dobrar os teus beijos e na madrugada me buscar. Se você vencer, sem dobrar os teus beijos e na madrugada me buscar. Se você vencer, sem dobrar os teus beijos e na madrugada me buscar. Se você vencer, sem dobrar os teus beijos e na madrugada me buscar. Se você vencer, sem dobrar os teus beijos e na madrugada me buscar. Se você vencer, sem equipe com unドン pessoal e mais одном. Se você vencer, sem dobrar os teus beijos e na madrugada Starbucks. Como você than industries, sem dobrar as vezes nem a madrugada me cohete... O que veio pra te deter, pra te ferir, pra te parar É apenas um tapete para meu pai vaciar Levanta as mãos pro seu, isso é um segundo andar Porque enquanto você agora, ele vai lá dentro do seu lar Reconar, libertar, transformar, renovar, consolar Tem remoto da casa, tem remoto Eu quero só me arrepiar, eu quero só Eu quero ver, eu quero só Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, 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 eu quero ver Renato, eu amo a minha casa Pode marcar aqui, pode morar aqui Presença maior, presença melhor Está na praça, pode passar aqui Pode passar aqui É melhor que a maconha, é melhor que o alvo É melhor que a preta, pode passar aqui Abri a Bíblia em Juventus E me deparei com Maria Madalena Chorando junto ao túmulo do rei Maria levanta sua cabeça Enxugando as suas lágrimas, seus olhos ela viu E aonde estava o corpo do mestre Dois anjos E eles me perguntaram por que choro Triste, amargurada, ela respondeu É quem escreve o corpo de meu menino, Jesus Só que veja bem o corpo dele Desapareceu Então Maria anda pra trás Que é louco já disposta A ir embora Então meu pai me aparece na praça E lhe pergunta Maria, por que chora? Maria, por que me burro? Maria, faça o meu favor Não me procure Dentro dos mortos Porque vivo Eu Vai lá E diga aos meus irmãos Pra eles começarem a sorrir Corra até os discípulos Diga que não acabou Fala que a morte Eu venço Maria é obediente E sem perder tempo e força Em direção aos discípulos Ela correu E disse pra eles, meninos Senta todo mundo aí E deixa eu lhe contar Como acontecem as coisas Ouçaram, vai A terra nos torna O morte aonde está Meu pai ressuscitou E se você quer isso Lá no alto, grita pra sempre Ressuscitou Ressuscitou E meu nó ia saber E meu nó ia saber E meu nó ia saber Lá no alto, grita pra sempre Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar que eu Eu vou chegar depois Eu vou montando E meu nó ia saber Eu vou deixar que eu Eu vou deixar que eu Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu A história acabou O que você perdeu Eu te entrei no ambiente Te entrei no ambiente Tchau Canta E meu nó ia saber 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 E meu nó ia saber